E aí galera, beleza? Sejam vocês que gostam do canal SDGames, estamos aqui para mais um vídeo no canal galerinha E hoje estamos pedindo para vocês mais uma vez Fortnite no canal Eu sei que a galera aí, algumas não gostam, outras gostam, né? Mas então galera, antes de você que odeia Fortnite fechar o vídeo, mano, calma Eu vou estar organizando aí a agenda do nosso canal, eu vou estar postando na aba de comunidades aí em breve Então fiquem ligados lá, mano, que eu vou fazer o catálogo direitinho lá dos dias certos dos jogos que eu vou trazer aqui no canal, beleza? O dia de vídeo e o dia de live Então, para começar 2019 bem aí, mano Estou com esse, acho que esse vai ser o terceiro vídeo ou o quarto de 2019 Vai depender do nosso editor aí, se ele botar a retrospectiva primeiro ou depois Mas esse aqui vai ser o quarto ou terceiro vídeo do canal no ano de 2019 E galera, para começar do jeito certo, vou estar trazendo com vocês aqui agora uns highlights aí Jogando aí com a galera aí, mano, com alguns amigos Squad, solano squad, solano dupla Bala de sniper Então vai estar tudo aí nesse highlight, beleza? Então eu espero que vocês curtam aí, mano Se puder deixar o like aí, eu agradeço demais Poder compartilhar também, que isso é muito importante E se você for novo no canal, mano, não esqueça de se inscrever, que vai estar me ajudando bastante também Clica no botãozinho vermelho aí de se inscrever, mano Que é totalmente grátis, você vai estar fazendo parte da família de games aí, mano, e me ajudando E não se esqueça de conferir as redes sociais aí na descrição E também O link do nosso grupo do WhatsApp também vai estar na descrição, beleza? O grupo dos inscritos aí Se quiser entrar lá e conversar comigo, mano Pode entrar lá, mano Super de boa E conversar com nós já Então é isso, galerinha Espero que curtam aí, velho Highlights Pode ser que eu não comecei no vídeo só para fazer essa mini intro E é isso Espero que curtam Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? 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 O que é isso?